DJ Kleber, apoio Eletrônica Digital Flux, a loja do som do motivo derriba do Rio Quarto Mato Grosso do Sul. Eletrônica Digital Flux, a loja do som do motivo derriba do Rio Quarto Mato Grosso do Sul Eletrônica Digital Flux, a loja do som do motivo derriba do Rio Quarto Mato Grosso do Sul Eletrônica Digital Flux, a loja do som do motivo derriba do Rio Quarto Mato Grosso do Sul. Eletrônica Digital Flux, a loja do som do motivo derriba do Rio Quarto Mato Grosso do Sul. Eletrônica Digital Flux, a loja do som do motivo derriba do Rio Quarto Mato Grosso do Sul. Eletrônica Digital Flux, a loja do som do motivo derriba do Rio Quarto Mato Grosso do Sul. Eletrônica Digital Flux, a loja do som do motivo derriba do Rio Quarto Mato Grosso do Sul.